Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Escola tem que ter partido? Evidente que não. A escola deve ser um lugar onde a diversidade do pensamento humano, do acúmulo científico, filosófico, da história e das artes da humanidade possam ser ofertados a alunos e alunas livremente, para que eles aprendam e se formem, tendo capacidade de análise e senso crítico. É isso que deve ser a escola, multicultural, multiétnica, onde a liberdade de pensamento esteja garantida. Mas os defensores do Escola Sem Partido querem, na verdade, com este nome, que parece simpático, porque todos vão pensar imediatamente. Evidente que as escolas não têm que ter partido. Querem, na verdade, apenas uma escola direcionada, de pensamento único, aonde, ao invés de formar cidadãos e cidadãs, estejam sendo formados robôs direcionados. O fracasso da guerra às drogas documentado a partir do olhar atento de um jornalista premiado. Um debate realista que vai desde o proibicionismo até a descriminalização experimentada em diferentes países. Eu viajei o mundo todo e queria ver os lugares que tinham a mais violenta guerra às drogas e os lugares que foram além da guerra às drogas, para ver quais os efeitos. Quando se criminaliza as drogas, elas não desaparecem. Elas são transferidas de negócios legais para gangues criminosas armadas. E isso gera uma grande violência. A guerra às drogas cria uma guerra por drogas, porque ela transfere as drogas para os criminosos. O caso do Brasil preocupa, pois caminha para o acirramento dos conflitos e das mortes que não resolvem o problema. Se o presidente eleito Bolsonaro fizer o que ele diz que vai fazer, o problema vai piorar. Em todo o mundo, quando gangues controlam os territórios, se você apenas mata eles, o que acontece é que você cria uma guerra pelo controle do território entre gangues rivais. Tem muitas provas científicas em todo o mundo. Quando você aumenta as prisões, aumenta o número de assassinatos, porque desencadeia uma nova guerra. O que realmente diminui a violência é se você tirar esse negócio dos criminosos e levá-los à falência, descriminalizando o processo. Na Suíça, eles legalizaram a heroína para pessoas viciadas. Não tem mais traficantes violentos, nem está se matando um ou outro por heroína. E essa mudança, para além da guerra às drogas, é ainda mais necessária aqui no Brasil. Ao exportar, as montadoras de automóveis e fábricas de autopeças têm isenção de impostos. Só que ao comprar insumos para fabricar os produtos que ainda vai exportar, elas já pagaram 18% de ICMS, o imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços. O governo do estado não devolve esse dinheiro, que acaba virando crédito para as empresas. Se você comprou R$ 100 mil em matéria-prima, você já pagou R$ 18 mil. Você transformou aquilo num carro que vai ser exportado. Esse carro vai ser exportado, tem zero de imposto. Só que você já pagou adiantado R$ 18 mil de imposto nessa compra de R$ 100 mil. Então, esses R$ 18 mil que você comprou adiantado, é que gera crédito quando esse veículo é destinado à exportação. Atento a esse dinheiro parado, o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, junto com outras entidades, elaborou um projeto para utilizar essa verba e a ideia foi aceita pelo governo do estado. O crédito só poderá ser utilizado para a aquisição de equipamentos de ferramentaria. Depois que sai da prancheta um carro, depois que ele é projetado, ele projeta também não só o carro, mas os modos de produção, o maquinário necessário. E isso é feito nas ferramentarias. Esse crédito só pode ser usado para a compra de equipamentos produzidos no estado. Isso vai estimular o conteúdo nacional, o que será bom para a indústria paulista, afirma a professora Ana Patrícia Vilha, especialista em gestão. Essas e outras notícias você confere no nosso site, www.lagoatv.com. www.lagoatv.com.br E aí www.lagoatv.com.br www.lagoatv.com.br